A Cleia da República reunida em sessão plenária expressa o seu pesar pelo falecimento de Alfredo Quintana, endereçando à família e amigos, bem como ao Futebol Clube do Porto e à Federação de Andebol de Portugal, as mais sentidas condolências. Os deputados recordaram um atleta admirado no país e lá fora. Aprovado por unanimidade. Consenso a lamentar a morte de uma referência do desporto nacional. O voto de pesar foi apresentado pela Comissão de Educação, Ciência, Juventude e Desporto. A família de Alfredo Quintana acompanhou o momento de perto. Estiveram presentes os pais, o irmão e a mulher. José Magalhães, diretor do Andebol, e António Borges, vice-presidente para a modalidade, representaram o Futebol Clube do Porto. A Federação de Andebol também marcou presença com Pedro Mourão, presidente da Assembleia Geral. Foi por defensas como esta que o guarda-redes Lousa Cubano deixou uma marca eterna. Nasceu em Havana, 20 de março de 1988, mas foi em Portugal que se mostrou ao mundo. Por cá, o Futebol Clube do Porto foi o único clube. Estreou-se em 2011 para conquistar seis campeonatos, uma taça e duas supertaças. Os títulos podiam ter sido bem mais se o coração que tantos amigos e fãs lhe deu não tivesse falhado. Na última grande entrevista, disse que foi o Futebol Clube do Porto que lhe permitiu ser quem foi. Também brilhou com a seleção portuguesa. Esteve nas melhores campanhas lusas de sempre. Sexto lugar no Europeu de 2020 e décimo no Mundial deste ano. Este foi o último jogo que fez, a 21 de fevereiro, na 13ª jornada do campeonato. Vitória por 34-26 em Águas Santas, com 14 defesas e 2 golos de Quintana. No treino do dia seguinte, sofreu uma paragem cardiorrespiratória. Morreu 96 horas mais tarde, no Hospital de São João. O bom gigante partiu antes do tempo, mas quem com ele conviveu vai ter sempre motivos para sorrir.